A Pixar declarou que seus próximos lançamentos ainda não anunciados têm um foco em conteúdo original, o que não condiz com os próximos lançamentos do estúdio, Carros 3, Os Incríveis 2 e Toy Story 4. Mas temos um lançamento muito original que chega aos cinemas no começo de 2018, assinado pelo estúdio. No vídeo de hoje vamos falar sobre Coco. Olá, sejam bem-vindos ao 1928, seu canal de cultura pop. A estreia de Coco, que no Brasil leva o título de Viva, A Vida é uma Festa, está marcada para o dia 4 de janeiro de 2018. Mas em vários lugares do mundo a animação chega ainda a esse ano. Isso porque a Disney vem seguindo um modelo de distribuição de sucesso em seus últimos lançamentos. O último exemplo foi Moana. Nesse vídeo eu vou usar o nome Coco porque eu simplesmente não gostei da tradução do título. Coco chega aos cinemas um ano depois da eleição do Donald Trump, que prometeu erguer uma muralha entre o México e os Estados Unidos. Vai ser muito interessante ver como o filme vai ser recebido em território americano. Para quem não sabe, Coco vai contar um pouco da tradição mexicana Dia de los Muertos. Um evento celebrado no mundo inteiro, mas que tem no México a sua principal essência. Eu acredito que Coco será um sucesso na terra do tio Sam porque assim sempre aconteceu. Os americanos usam o que acham interessante da cultura alheia e condenam o resto. A própria eleição do Trump mostrou isso. As pessoas que lotam as redes de fast food mexicana nos Estados Unidos são os mesmos eleitores do Trump. Outro mercado que será interessante ver a recepção do filme é o próprio México. Como eu já contei aqui no canal, a Disney já teve muito problema retratando outras culturas nos seus filmes. Espero que dessa vez elas tenham ouvido as pessoas que estão sendo retratadas na tela. Já no resto do mundo, o filme tem tudo para ser um grande sucesso. Vou avisando que a partir de agora vou comentar os trailers e o teaser do filme. Não são necessariamente spoilers, mas uma sinopse, um pano de fundo da história. Se você ainda não assistiu o trailer, dá um pause aqui no vídeo e assiste aí o trailer. O link está aí na descrição do vídeo. Podemos ver no trailer que os personagens principais serão Miguel, um menino que sonha em ser músico e seu fiel cãozinho, Dante. Que será responsável por colocar a aventura nessa história. Miguel explora seus talentos musicais escondido, porque a sua família tem um trauma relacionado à música. Em uma das primeiras artes conceituais, temos Miguel e sua avó. Na imagem percebemos que eles são bem próximos. Um personagem principal proibido de fazer o que gosta e uma avó que vai lhe guiar. Acho que eu já vi esse filme. No trailer vemos que Miguel tem um ídolo, Ernesto de la Cruz, que já morreu. Miguel e essa relação de fã e ídolo, será a porta de entrada de Miguel pro mundo dos mortos. Na primeira cena do trailer, temos Miguel com sua coleção de coisas relacionadas ao seu ídolo. Uma cena que lembra a casa do Aui, a coleção de Woody em Toy Story e o próprio escritório do John Lasseter, o poderoso chefão da Pixar. Esteticamente, o filme vai encher os olhos, com muitas cores, e especificamente uma flor laranja chamada Marigold, ou Calêndoa. Muito usada no México para a decoração dos altares no Dia de los Muertos. Eles acreditam que o cheiro e a cor dessa flor ajuda a guiar os espíritos para a terra dos mortos. E a gente consegue ver isso no trailer, através de uma ponte feita de zilhões de florzinhas como essa. Sim, eu tenho Marigold no meu jardim. Então, quando eu morrer, eu vou chegar lá do outro lado rapidinho. Uma parte do trailer que me chamou a atenção foi quando Miguel visita o túmulo do Ernesto. Sugere-se que ele é transportado para o mundo dos mortos. It was up to me to reach for my dream. Grab it tight and make it come true. Nessa cena, o Dante não tá com ele, mas a gente vê o Dante depois na terra dos mortos. Será que teremos outro momento triste no início de um filme Pixar? Dessa vez com um menino dando adeus ao seu cãozinho? Uma curiosidade de Dante é que ele é um cão da raça pelado mexicano. Uma raça oriunda do México e que antigamente era saboreada pelos indígenas. Seu nome original é Xolo... Xolo Itzquinto. Xolo Itzquinto. Seu nome original, Xolo Itzquinto, vem do deus indígena Xolo, que guiava os mortos. Outro momento bem legal foi ver a cena de Miguel aprendendo a tocar violão assistindo Ernesto na TV. Um easter egg de Ratatouille. Não vejo a hora de assistir esse filme e conseguir encaixá-lo dentro da teoria Pixar. Se você não sabe o que é a teoria Pixar ou anda meio desatualizado, é só clicar aí no canto da tela. Tem uma playlist com a teoria em detalhes. Bom, é isso por hoje. Não esqueçam de deixar um like e compartilhar o vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva o mais rápido possível e ative o sino. Deixe aí nos comentários quais são as suas expectativas para a Coco. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho